Perícia aponta erro gravíssimo da CGU contra ex-deputado. E eu quero trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia para vocês. E mais, Guilherme Boulos está desesperado após o que Lula acabou de admitir. E ainda Pabllo Marçal já se manifestou sobre as eleições municipais de 2024 e acabou jogando um balde de água fria no pissolista e no petista. Mas antes, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E já vamos começar com a cereja do bolo. O porquê Guilherme Boulos está tão desesperado? Olhem essa notícia. Boulos resgata estilo raiz e amplia indignação para atrair eleitor de Marçal. Ajuste no comportamento no segundo turno contra Nunes com retórica mais dura. tenta capturar apoiadores do influenciador e seguir o conselho de Lula por abordagem mais emocional. Mas Pabllo Marçal acabou de se manifestar sobre isso. E olhem o que ele disse. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Vocês que estão sentindo o peso da idade, assim como eu, já passou dos 40 e começou a sentir dores nas articulações, artrite ou artrose, entre outras dores no corpo, eu quero dar uma solução para vocês de algo totalmente natural que eu estou tomando e está dando resultado para mim. Se você quer saber um pouco mais sobre o produto, clique aqui no WhatsApp. Jamais votarei em Boulos, tá? Uma coisa é eu não declarar apoio pessoal para um cara que, de fato, não merece meu respeito. Outra coisa é você implicar e querer fazer doideira. Não faz isso, não. Se você quer meu conselho, eu jamais votarei no PT, em PSOL e esse tipo de povo. Tá bom? Relaxa. Enquanto isso, o Ricardo Nunes não quer o apoio de Pablo Marçal. E isso, de alguma maneira, está fazendo achar que Boulos vai conseguir os eleitores de Marçal. Carla Secata, jornalista, mandou um recado diretamente a Ricardo Nunes. O candidato do PSOL e o candidato do PT, do partido de Lula, que já ganhou 30 milhões de reais e agora mais 15 milhões para o segundo turno. O Nunes não foi no debate. O Nunes não quer o apoio do Marçal, que por pouco não ganhou, né? Ficou ali entre os três. O que está acontecendo com o Nunes? Nunes, estou começando a desconfiar de algumas coisas e eu não gosto disso. Eu quero muito falar com você. Você aceita participar aqui de uma live comigo? Me responder o que está acontecendo com você? Eu não estou conseguindo entender, porque a estratégia de campanha não está parecendo muito bom. Você não ir a debates, abrir espaço para o Boulos falar sozinho por uma hora, não aceitar o apoio de Marçal, de Bolsonaro, de ninguém. O que está acontecendo, hein? Pois é, o que está acontecendo nas eleições municipais de 2024? E esta declaração de Luiz Inácio Lula da Silva do PT deixou o Boulos ainda mais desesperado. Lula admite que PT não foi bem nas eleições municipais em São Paulo e lamenta a derrota de Araraquara. Presidente Lula disse nesta sexta-feira que é preciso discutir o papel do PT na disputa pelas prefeituras. O petista fez uma alta crítica sobre o desempenho do partido e citou que não tivemos o PT e uma boa participação em São Paulo, o Estado, por exemplo. Aspas, temos que discutir o papel do PT na disputa das prefeituras. O PT nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países, todos eles no Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais. Ganhamos as duas cidades que governamos, declarou ele. Mas Maurício Marcon deixou um vídeo para a reflexão de Lula, mostrando que o PT perdeu foi em quase tudo. Vejam esse vídeo. Vão criar vergonha, gente. Meu Deus do céu. O cara matou seis milhões de pessoas e tem gente que defende 60, 70 anos depois aquilo. Aí vem me pregar de boa moça aí, por favor. Gente, de uma forma bem breve, o governo já não tem mais tempo de governo, tempo de liderança, e aí tentar tumultuar a sessão com questões que não fazem o menor sentido. Queria dizer para a colega que me antecedeu que algumas narrativas caem com os fatos. A gente teve uma eleição agora no domingo, colega Érica, que a esquerda foi massacrada pelo país. Não existe uma capital que o PT ganhou. Não existe uma capital que o PSOL ganhou e vão levar um pau em São Paulo. Mas, meu Deus, mas se é um governo tão maravilhoso, com números recordes... Aliás, números recordes a gente tem no desmatamento, na queimada, né? Na devastação da natureza que outrora diziam que ia ser prioridade do governo. Bom, o que a gente vê é os bichos sendo queimados na natureza. E aí é um silêncio, né? Se esquece de tudo e aí começa a dizer que a fome terminou no Brasil. Qual que é a medida que o governo atual tomou para diminuir a fome? Duvido citar um. Nenhum. Porque, como o próprio presidente diz, o negócio é mentir e inventar números. Aí se inventa, se cria, né? Se desenha uma narrativa que, sabidamente, é falsa e agora fica esperneando ali porque não sabe ouvir o contraponto. É a verdade! Levaram um pau! O presidente fugiu do país para se esconder do fiasco que estava sendo apoiar candidato. Enquanto que, teoricamente, perdeu a eleição, desfilava pelo país com milhares de pessoas atrás. Então as pessoas, ao contrário do que alguns pensam, elas não são tapadas. Elas estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Elas estão vendo, por exemplo, que ontem o ministro do Exército da Marinha e da Aeronáutica disse que não pôde fechar um contrato porque quem ganhou foi o povo judeu. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamar, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Quem defendia essa tragédia se chamava Adolf Hitler, antissemita, que matou milhões de pessoas e o nosso governo, hoje se alinha à mesma ideologia que Hitler tinha. Ao deixar os interesses da nação brasileira de lado, pensando em prejudicar o povo de Israel, assim como Hitler fazia. Tem orgulho de defender isso? Olha, eu teria um constrangimento se fosse no país que pune alguém por chamar outro de gordo. ver alguém defendendo Hitler aqui, ali no plenário e no governo, deveria sofrer qual punição, então? Vamos criar vergonha, gente. Meu Deus do céu. O cara matou 6 milhões de pessoas e tem gente que defende 60, 70 anos depois aquilo. Aí vem me pregar de boa moça aí, por favor. Tá aí, gente. Maurício Marcon aqui disse tudo o que aconteceu nas eleições e o que está acontecendo no governo de Lula. Vocês viram quantas coisas acontecendo? E mais um erro do governo. Segundo esta notícia, perícia aponta erro de cálculo no TCU em ação que condenou Deltan Dallagnol, o ex-deputado, a devolver diárias. Vale lembrar que ele é desafeto de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Corte de contas cobrou a restituição de 2,8 milhões em valores atualizados. Uma perícia produzida a pedido da Justiça Federal contraria as conclusões que levaram o Tribunal de Contas da União a condenar o ex-procurador Deltan Dallagnol a devolver gastos da Operação Lava Jato com diárias e passagens. O TCU considerou que os gastos excederam razoável e que a Lava Jato criou uma indústria de pagamento de diárias e passagens. Certos procuradores escolhidos a dedo. A corte de contas cobrou a restituição de 2,8 milhões em valores atualizados. Vocês lembram do caso do avião que eu trouxe aí para vocês, que ficou sobrevoando do México e Lula já disse que vai comprar vários aviões para nós pagarmos? Pois bem, olhem o que está dizendo essa notícia aqui de Cláudio Humberto. Frota de luxo para a mordomia de Lula e ministros deve passar de 1 bilhão. 1 bilhão, tá gente? Que nós vamos pagar. Lula e o PT confirmou nesta sexta-feira, como esta coluna antecipou há uma semana, que irá mesmo comprar seu novo palácio voador, igual ao equivalente a Airbus A330-200, que chegou a ser negociada há um ano com o fornecedor da Suíça. O único para entregar imediato e depois desistiu, acrescido dos aviões de menor porte para ministros. Também anunciado por Lula, o pacote da mordomia dos ares deve custar mais de 1 bilhão, segundo estimam profissionais do ramo de aviação. Vocês já imaginaram mais de 1 bilhão neste momento tão difícil que o Brasil está passando? Este é o governo Lula. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam deste absurdo que Lula quer gastar, do que disse Pablo Marçal, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.